Rosilene é mãe de 12 filhos, 7 deles ainda em idade escolar. Os gêmeos Miguel e Maria Luísa, de 5 anos, são os mais novos. E para eles, a espera por uma vaga em C-mail, uma escola, tem sido longa. O que eles dizem para a senhora? Dizem que eu tenho que ir de acordo com a lista da espera. A expectativa da senhora é esse ano ainda conseguir alguma coisa? Não, não tenho. As crianças sonham com o momento de ir para a escola. O que as crianças fazem? Esquebrei e brincar. Mas não tem vaga, né? E enquanto isso, além de prejuízo no aprendizado dos filhos, a família passa dificuldade, já que Rosilene foi obrigada a parar de trabalhar para cuidar das crianças. Uma casa com 10 pessoas, somente o meu esposo trabalha, entendeu? Com crianças de todas as idades, 16, 12, 13, 15, 7, 5. A gente paga água, a gente paga luz. A mãe procurou pela segunda vez o Conselho Tutelar em busca de ajuda. Mas até agora, tudo o que tem em mãos são documentos ignorados pela Prefeitura. A gente tem cerca de 500 solicitações de C-mail só aqui no Conselho Tutelar Norte, que não são atendidas pela Secretaria desde o início do ano. Então, ela é mais uma mãe que está aí com o seu direito de ser negligenciado, ter seu filho no C-mail. A moradora desta casa, uma senhora de 60 anos de idade, há três anos exerce a atividade mais conhecida como mãe crecheira. Ela cuida de seis crianças, entre elas, bebezinhos de colo. A atividade ainda não é legalizada, ainda não é regulamentada, por isso ela prefere não ser identificada. Mas mãe crecheira, para muitas famílias, acaba sendo a única saída, a única solução, já que não encontram vagas em semeis e creches da capital. Na Casa Simples, ela fica com as crianças das sete horas da manhã até as sete da noite e cobra até R$ 500 para cuidar de bebês de colo. Eu dou o almoço por minha conta e as mães trazem o lanche. A mulher exerce a atividade por necessidade e diz que muitas vezes fica sem receber o pagamento dos pais das crianças. Já fiquei muitas vezes no prejuízo. Agora mesmo, tem duas mulheres me devendo não pagar. Mas como conhece a realidade das famílias, continua cuidando das crianças mesmo assim. Ela não acha lugar para deixar as crianças. Ela não tem creche, não tem... Assim, tem, mas às vezes não tem vaga, né? Então, eu vou deixar a palavra... E aí...